Música Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar no seu A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Pois deixo com o sonho Que nos enxeram Sonhamos de verão Se tem que me deixar E seja então feliz Não aprendi de ser eu Mas deixo você sair Sem lágrimas olhar Seu adeus me ajuda Seja bem-vindo Seja bem-vindo Hoje nós estamos aqui no programa TV Itajubá News E nós estamos no restaurante Pé-na-Rossa Aqui na cidade de Ipiranguçu Nós vamos dar um passeio por aí Conversar com os artistas Que hoje se apresentam aqui E também com os proprietários Para saber as novidades aqui Do restaurante Pé-na-Rossa Para você vir e passar um domingo agradável Aqui no final de semana Com a sua família Vale a pena conferir Vem com a gente E a chapéu por de ouro Vainha de couro E de pé de facão Vem com um pai de fora Uma vez no laço Um punhal de aço Um rabo de tatu Vem com uma goiaca Ainda perfeita Caprichada e feita Só de couro No avião de branco Só resta um caminho Pra lembrar o frio Eu também guardei Um pelego branco Que perdeu o velo Apesar do ser Do bom que eu pinei Também no cachimbo De cano do lodo Quando os perimodos Com eles pantei Um estímulo esquerdo Que eu partei Com jeito Foi jeito O nascer de um de lei A nota cristal Já toda amarela Da primeira cela Que eu mesmo comprei Lá em soledade Da casa da cinta Dos centros e trinta Na hora eu paguei Também no recinto Já toda nossa O primeiro ordenado Que eu faturei É a minha taia No saco amagrado Num canto encostado Que eu sempre guardei A vida representa Um belo passado A vida de gato Que eu sempre gostei Assim enfrentando Esse trabalho Eu fiz o futuro Sem viola a lei O saco é relímpia Com seus apedreiros Não tendo em nome Eu Ninguém for a mão No tramo da vida Aguentei o barco E o ouro do saco É a recolhação Então amigos da TV Itasbar News Nós estamos aqui no restaurante Pé na roça Igual eu fiz a chamadinha Agora a pouco Eu já estou aqui com ele Então Que é um dos proprietários Ou é o proprietário É o Sandro Isso Alessandro Tudo bom Tudo jóia Meu amigo Alessandro É um prazer Para nós ter feito Itasbar News Estar aqui gravando com você Vou pedir para o câmera Chegar um pouquinho mais para cá Porque eu não posso deixar de vir aqui No restaurante Pé na roça E experimentar uma delícia Além dessa delícia Que é o pastelzinho de milho Especialidade aqui da região Você tem mais o que? O que você oferece aqui no Pé na roça? É Além do pastel de milho Tem mais de 30 opções Da cozinha mineira É Frango caipira Leitoa pururu Cafejão tropeiro Feijoada Além das saladas E das sobremesas também Doce de abóbora Qual que é o doce mais doce que tem? Doce mais doce que tem Diz que é o doce de batata doce Doce de batata doce Isso mesmo Música Eu entreguei mineiro Entre f臣 de corpo e alma Eu trainto ceux Minha querida Humana Nesse rosto Nos tomba Nesse rosto Bebemos nos Inés No mesmo forto Comendo No mesmo prato Nomemos Na mesma cama Difícil, formosa e bonita Ainda com medo é que não me ama Vivo com seu amigo Cada dia se faz só um dia Um amor é tu e seu amante Na doença fui seu doutor No mar eu fui seu barco Do seu lado eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui a lágrima Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do seu amor Eu fui seu amigo As alegrias nas obras de luz No amor eu fui seu amante Na doença fui seu doutor No mar eu fui seu barco Nos teus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui a lágrima Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do seu amor Palavras tão bonitas Já fechei bem na escrita E também fiz uma canção Não foi seu amor Fui no jardim No jardim colher as flores Maidela Margaridas amarelas Música Lá na varanda arrumei de novo a rede Ajeitei bem na parede o quadro da santa ceia No chão da sala todo dia em terra batida Veio uma boa varida no fogo da parede Na nossa cama pus a bolsa de piquei Com a tirada de rocheira que você pôs toda a mão Troquei a fronha com capricho e muito esmero A perna do travesseiro e palha nova no mochão Llegou o dia que você ia aguentar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo me aburrei com muito selo Reparti bem o cabelo igual gente da cidade Contina nova que me apertava um pouco Calça de brinacador que me engorde bem a parar De lenço branco, camisa preta de lisca Eu parecia um artista daquele bem afamado E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremeira quando a torreira bateu Saí correndo lá para as bandas da estrada Na ver a sua chegada você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a saudade me ficou A gente funciona todos os sábados, domingos e feriados A partir das nove da manhã A gente abre o almoço e é servido ao meio dia Vai até as três e meia da tarde Todos os fins de semana tem música? No sábado e no domingo tem música? Não, então a gente convida as pessoas Pelo Facebook ou pela rádio Ou pela TV Itajubá também Então é provável, fica no caso de 15 em 15 dias Pela rádio ou é um programa de rádio que você tem? Que anuncia aqui, é um programa do próprio restaurante? É, programa Pé na Roça É ao vivo todas as sexta-feira Das 10 às 11 da manhã E o Facebook, para quem quer visitar a página do Facebook E também o WhatsApp aqui para mandar o recadinho Para o restaurante Pé na Roça? Isso, isso mesmo A página nossa do Facebook é Restaurante Caipira Pé na Roça E o nosso WhatsApp é 998746632 No nome da sua agenda Esqueça o meu telefone E não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tempo Amo seus amores E não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio É o seu tempo Que a vida nos puxa Com a força noixo Em uma guardia Aqui na sola de si Adoro o amor E é do outro amor E a vez que cura effortar a dor Desse mal de amor na placa E a dama da noite Estava comigo, o tempo foi embora Fecharam-se as portas Sozinhos de novo, de Cristo a mim Saí de que enxergo Se eu saio e volto para onde vou Muito imoramente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A cruz da noite na boate azul E vocês que vão casar o ano que vem Final de ano agora tem confraternização de empresa A gente aluga para casamento Aniversário de crianças também A gente tem máquina de algodão doce Tem os personagens da Disney Tem tudo aqui no Pé na Roça Vem pra cá E é bem recepcionado desde lá, né? Desde a recepção Porque tem uma recepção ali Que chama o pessoal para entrar Perita, nós nos enganamos Nosso sentimento Nem eu, nem você Conseguiu cumprir o juramento No gesto apressado Você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar o segredo é uma traição Não deixe o seu homem saber Da nossa paixão E quando ele for te abraçar Na hora do amor Finja que ele está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer Você sente uma voz E quando o rádio tocar A nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo O que aconteceu Se ele estiver por pé Que você sente medo Escolra no parco E chore o seu fraco sentindo Depois nos passando Abraça o seu marido Não deixe que os olhos Contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Temos que afrontar Do peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Vamos separar O resto da vida E quando o rádio tocar E quando o rádio tocar A nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo O amor mais amigo O amor mais amigo Se ele estiver por pé Se ele estiver por pé E quando o rádio tocar A nossa paixão proibida A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amor, estamos condenados Amor, separados O resto da vida E quando o rádio tocar Antes do ar Doante Amor, estamos condenados Música 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 Música